Seja bem-vindo ao canal do Sítio das Colopsitas. Eu sou a Suzana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ovos do fundo da gaiola, dupla postura, emenda de postura, casais ama, como você preferir chamar. Vem acompanhar o vídeo com a gente. Oi, galera do canal. Olha quem tá aqui no vídeo de hoje. Eu tô aqui com... Oi, galera do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre segunda postura, o que fazer, quais atitudes tomar. E olha quem está aqui, as criaturas que estão aqui. Estou com o Fih. Fala, Fih. Você, Fih. O Fih não tá querendo olhar muito pra vocês, mas olha como ele tá bonito. É o nosso primogênito da ninhada. O Elio e a Lena foram pais de cinco ovos, três nascidos. O quarto ovinho a gente ajudou a nascer, mas infelizmente o quarto filhote veio depois com os outros três, que já eram grandes, e os pais rejeitaram o filhotinho mais novo. Você vai ficar chorando aqui? Já começou? Sim, estamos nas considerações finais. Ah, que bom que você já tá na sua consideração final. A novidade é quem vai falar que agora sou eu. que eu vou botar a boca no trombone. Como é que pode? Eu vou anotar aqui a sua reclamação. Parar com essa sua cara de sonsa. Ai, que absurdo. Essa é boa. Você tá achando o que engraçado? Não tem como diminuir a frequência não, garota? Palhaçada, vamos. Anda. Sai. Anda, vambora. Sai daqui. Não, não, não. Tá feio. Palhaça, colorida. Ridícula. Ainda bem que você ficou aqui sozinha. E o que aconteceu, gente? O terceiro filhote, que eu tô criando na papa, filho deles, um belo dia. Isso que é a importância de você olhar o ninho todos os dias pra fazer a vistoria, ver se os filhotes estão bem. O Eliu, pancada da cabeça, endoidou e começou a depenar o último filhote que ficou no ninho. Porque foi assim. O filho tava grandão, perto dos irmãos. A mamãe tirou o filho do ninho. Depois do filho, foi o segundo filho. Porque o segundo filho também tava ficando grande. Aí eu deixei o mais novinho pros pais cuidarem, que é o terceiro filho. Que é o cinza padrão. E aí o Eliu tá... Tipo, o Eliu e a Helena cuidando dele bonitinho, ele empenando. Aí um dia ele apareceu de topetinho. No dia seguinte ele tava com o topetinho inteiro arrancado. Porque o Eliu, pancada, endoidou e arrancou todas as penas no topé do filho. Aí eu tive que tirar. E assim que eu tirei o filhote, eu tirei o ninho junto. Porque assim galera, as calopsitas, o casal de calopsita, deve fazer uma postura a cada no mínimo 3 meses. Então eles tem que ter 3 meses de descanso. O que eu digo com postura? É o processo de cruzar, de colocar, chocar os ovos, criar os filhotes. Esperar os filhotes desmamarem, separar o filhote do pai. E aí depois de tudo isso aí, você contar 3 meses pra eles poderem procriar de novo, tá bom? Então cada reprodução deve ter um intervalo de no mínimo 3 meses. O ideal é 4 a 6 meses, beleza? E aí o que aconteceu? Eu tirei o terceiro filhote do ninho e tirei o ninho. O que eu viro de costas, só escuto. Eu olho pra trás, então Eliu e a Lena cruzando, comemorando que eu tirei o último filhote do ninho. Vê se pode. Esses dois, né? Eu não digo é nada. Né, Pih? Você também não diz é nada, né? E aí, não deu dois dias, a Lena me aparece com ovo no fundo da gaiola, tá bom? E o que acontece? O que você acha que deveria ser feito? Eu deveria deixar o ovo lá? Eu deveria colocar o ninho de volta, devo tirar o ovo. O que eu falo pra você? Você deve sempre tirar o ovo. Nunca deixe a calopsita emendar reproduções. O que que acontece? Imagina, ela tinha botado 5 ovos. O Eliu e a Lena chocaram os ovos por 20 e 22 dias. Alimentar os filhotes nos 10 primeiros dias. Imagina o desgaste que você tem das duas aves. Imagina ela sair dessa vida louca de mãe, de alimentar filhote, de deitar em cima dos ovos e já começar a botar e chocar e começar tudo de novo. Você acaba desgastando a ave. Tanto fisicamente que ela vai... A fêmea principalmente tem um desgaste muito grande de cálcio. Ou seja, pode dar o problema de ovo preso, que é quando falta cálcio pra formação dos ovos e os ovos saem com uma formação, seja por casca fina, seja por formato anormal e pode ter retenção desse ovo na fêmea e acabar precisando de cirurgia. E muitas fêmeas morrem de ovo preso, tá bom? Outro problema que pode acontecer é a desnutrição, tanto da mãe quanto do pai porque eles dão tudo deles pra poder alimentar os filhotes, né fi? Porque os fi comem demais, né pituquinho de mãe? E além disso tudo, causa estresse pros pais porque os pais eles ficam numa rotina doida de poder se alimentar, de poder esquentar os ovos, esquentar os filhotes, etc. Então se a sua calopsita tá emendando postura, o ideal é você tirar esses ovos dela, entendeu? E o que acontece? A Lela botou um ovo, eu tirei o ovo. Botou o segundo ovo, eu tirei o segundo ovo. E ela botou o terceiro ovo, eu tirei o terceiro ovo. Depois que eu tirei esses três ovos, ela não botou mais. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! E aí o que acontece? Isso que é bom de você ter mais de um casal de calopsita reproduzindo ao mesmo tempo. Você consegue fazer casais ama. O que seria isso? Por exemplo, a Lene e o Eriu botaram três ovinhos a mais que eles não poderiam chocar porque eles tinham acabado de sair de uma reprodução. E aí tinha a Roberta e o Antony que estavam começando a colocar, que são as calopsitas da minha irmã. Eu falei, casal ama tá aí? E aí eu coloquei os três ovinhos da Lene e do Eriu pra Roberta chocar com os dela. Tem alguém aqui? Alguém? Ah, coitadinhos! Não se preocupem, vocês não estão mais sozinhos. E tá dando certo! Eu vou mostrar pra vocês agora como é que são os ovinhos. Vamos fazer a técnica da ovoscopia. Se você ainda não conhece, eu vou explicar mais por lá pra frente, tá bom? Gente, chegamos aqui no casal ama. Pra quem já viu alguns vídeos de reprodução das calopsitas, eu vou deixar o link aqui em cima. O casal é o Antony e a Roberta, eles que são casal ama dos três babies aleatórios do Eriu e da Lena. E agora eu vou mostrar como é que estão os ovinhos pra vocês. Em cada ovinho eu marquei com caneta permanente um sorrisinho e coloquei um, dois e três. Dá pra saber quais são os ovos da Lena e do Eriu e dá pra saber quais são os ovos da Roberta e do Antony. Tá bom? Então vamos ver qual é a ovoscopia agora. Se você não sabe, a ovoscopia é a técnica que a gente coloca uma luz bem forte embaixo do ovinho e a gente consegue ver um embrião do filhotinho dentro do ovo com a luz. É assim que a gente sabe se o ovo tá galado ou não. Dá pra ver a partir de cinco dias, uma semana mais ou menos de chuva, tá bom? Então aqui eu vou abrir. Essa aqui é a gaiola da Roberta, do Antony e do Milinho do Alasca, que são os nossos parquinhos da Índia. Vou deixar o link pra vocês aqui em cima também. Os dois estão aqui dentro, gente. Gente, esse aqui é o Antony, que é o macho lutino cara branca, que é o macho. E a Roberta, ela tá dentro do ninho, pera. Rudy, deixa eu pegar os ovinhos rapidinho, só pra fazer a ovoscopia, Rudy. A Roberta não tá aí, né? Esse aqui é o segundo ovo da Lendeleu. Olha aqui o desenvolvimento dele. Com as veinhas, tudo bonitinho. Tá se mexendo, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá se mexendo bem de levinho, já que o ovo é bem novinho, tá vendo? E esse aqui é o último ovo da Lendeleu. Ainda não deu cinco dias de choco, ainda não dá pra ver. Se tem filhote aqui dentro ou não, gente. Esse aqui é o ovo da Roberta e do Antony. Olha o filhotinho se mexendo dentro do ovo. Aí, aí. Deixa assim. Filhotinho do Antony e da Roberta aqui. Mãe, ele, sério, ele parece uma moeba, um pato. Calma, tô tentando segurar ele. Gente, olha só que legal. Gente, olha pra câmera, galera. Não pra mim. Gente, olha que legal. O Eliu, o nosso pastel face. Se você acompanhou a história do nosso Eliuzinho, que é o papai, você acompanhou o vídeo de Buscando o Eliu, sabe a aventura que é buscar uma calopsita em aeroporto? Vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Mas olha que legal. O Eliu completou um ano na primeira reprodução do Eliuzinho com a Lena, que é uma cara amarela, portadora de cara branca. Tirou o primogênito e, por acaso, nasceu pastel face. Olha só que lindo. E o engraçado é que ele é a cara do pai dele. Olha isso. Ele é um arlequenzinho e com a mancha no rostinho, parecidíssima com a do pai. Mas só que eu acho que o Fih nasceu mais bonito que o Eliu, né? Mas só que eu era muito bonitão. Um astro. Tinha um programa na TV. Fãs também. Eu era alto. Eu mandava bem. Mas veio um periquito e deram tudo pro ninguém. Por isso sou perverso. Não respeito ninguém. É um jovem fino. Um super astro latino. E é chegado o momento dos nossos salves, galera. Antes de encerrar o nosso vídeo. Hoje eu vou dar um, dois, três salves, galera. Tudo bem? E tem bastante gente cobrando salve, mas fica tranquilo que o seu salve será dado. Né, Fih? Falei que tem bastante gente na filha dos salves, mas a gente vai dar salve pra todo mundo, todo bocado de gente. Né, Fih? É só que tem que ter um catinho de parceira com nós. E hoje, galera, eu vou começar os salves com uma pessoa, uma inscrita que sempre tá comentando os nossos vídeos, que é a Nath e o Floquinho. E ela pediu um salve com todas as calopsitas. Mas assim, Nath, é meio complicado, porque eu tenho 20 aves e não dá pra colocar as 20 atrás de mim. Fazer todo mundo cooperar. Já é difícil fazer três cooperarem, né? Mas eu tô aqui com a nossa família de pastel face pra poder dar um salve bem legal pra você, tá bom? Vamos dar um salve pra Nath e pro Floquinho? Né, Fih? Fala, vou colocar o Fih bem pertinho de você. Fala, salve, Nath, salve, Floquinho. Obrigada por estar sempre acompanhando a gente no nosso canal, tá bom? Ele vai fazer cocô em mim. Mas isso é isso, galera. Salve do nosso Fih. Desce antes que você faça cocô na frente do público. Enfim. Cadê o pinico dele? Alguém pega o pinico, tá ali, é o pinico. Galera, o próximo salve vai ser a Lelê quem vai dar. A nossa mamãezinha, Fulvo Bronze. O salve da Lelê vai ser pra Deidarinha. Como é que é? É, cada nome difícil que vocês colocam aqui. Enfim. O salve de hoje é pra Deidarinha. Fala, oi, Deidarinha, tudo bem? Fala, você comentou só um salve em ponto de interrogação, né? Ela achou que a gente não ia dar um salve pra ela. Mas aqui estamos dando salve hoje. Fala, salve, Deidarinha. Obrigada por assistir a gente. Muito obrigada por ter acompanhado nossos desenvolvimentos, nossos filhotes, tá bom? Já fui mamãe agora. Tô muito feliz. Deixei minha geração. Enfim. Ela tá no processo. Não tem ninguém te vendo ali da mamãe. Você consegue, vai. Voltando aqui, e o último salve de hoje vai ser pro amigo do Banzo em Gameplay. Ele pediu pra eu mandar um salve pra você, querido amigo Miguel Araújo. Quem vai mandar o seu salve vai ser o William Maravilhoso. Fala, salve, Miguel, tudo bom? Fala, obrigado por acompanhar a gente, por ser fã do nosso canal. A gente tá sempre aqui, agradecendo a audiência, né? Muito obrigada por você estar aqui e ser um inscrito fiel nosso. Estamos muito felizes de receber você aqui e acompanhar os vídeos. É isso, galera. Galera, dois recados que eu tenho antes da gente encerrar o vídeo. Se você tá curioso pra saber o que é isso aqui, se chama Bird Shoulder, é uma proteção de ombros que nós fabricamos, né, Fih? Fala, é exclusivo do canal do sítio da Escalopsita, mãe. Fala, a gente faz com todo carinho do mundo. Vou deixar o link do vídeo aqui em cima. A gente tá vendendo pela Shopee. E aí enviamos para o Brasil inteiro. Então, dá uma entradinha lá no site. Se você quiser, tem cupom de frete grátis. Dá uma pesquisadinha, beleza? E o segundo... E o segundo recado que eu tenho pra você é não se esquece de se inscrever aqui no canal se você tá gostando do nosso conteúdo. Deixa o seu like, compartilha. Isso vai dar engajamento pro canal e ajudar a gente a crescer e ficar cada vez mais motivada a fazer vídeos legais. E se você tiver alguma ideia de vídeo, por favor, escreve aqui nos comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas não é porque eu não sou antipática, não. Porque teve um comentário que eu li que tava falando que eu sou antipática porque eu não respondi comentário. Porque eu falo, Fih, a gente tenta responder comentário que é bastante gente, né, Fih? A gente lê todos e a gente para um dia pra responder tudo de uma vez. Enfim, a gente vai respondendo quando dá, né, Fih? Porque, assim, a gente tem bastante coisa pra fazer. Tem faculdade, tem banho show pra fazer. Né, Fih? Enfim, galera. Muito obrigada por assistirem o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso, né, Fih? Um beijo. Um beijo, Fih. E tchau, tchau.